Música Nesta sexta-feira o Sesc recebe Rafael Gonzá e Jefferson Leite para o show Dú de Viola e Rabeca. Nesta apresentação os músicos unem a Rabeca Nordestina à Viola Caipira em interpretações para temas do repertório popular brasileiro. Ainda nesta sexta-feira a cantora Pitty e a banda Maneva se apresentam no Palácio Sunset a partir das 9 da noite. Pitty sobe ao palco para comemorar os 20 anos do álbum Admirável Chip Novo lançado em 2003, um marco no rock nacional. Música Já a banda Maneva promete encantar o público com suas músicas de autoria própria e clássicos da música brasileira adaptadas ao ritmo do reggae. Música Neste final de semana o Circo Internacional da China traz para São José o espetáculo Mundo Jurássico. Conhecidos pela excelência de suas performances, a trupe chinesa conta com mais de 45 acrobatas, dançarinos e contorcionistas que se apresentam em cinco atos com números desafiadores. As sessões acontecem em vários horários, basta fazer a consulta no site. Música Ivete Sangalo, uma das celebridades mais queridas do Brasil, fará um show neste sábado na Arena Vale Fest. Música O espetáculo Joana das Mulheres que Habitam em Mim será apresentado neste sábado no SETI, o Centro de Estudos Teatrais, às nove da noite. A peça, inspirada na vida de Joana Dac, conta a história dramática de uma mulher simples que foge de casa, ainda menina, e traça um novo rumo para sua vida, onde luta por direitos e os defende até a morte. A apresentação é gratuita e recomendada para maiores de 16 anos. E no domingo, a banda X-Rock se apresenta no Vicentina Aranha, às dez e meia da manhã. São 32 anos de carreira com o lema Divertir e Se Divertir. No repertório, clássicos do rock e do pop nacionais e internacionais, especialmente das décadas de 1980, 90 e 2000. Fala galera, Marcelo Caveira, banda X-Rock. Eu estou passando aqui para fazer um convite para vocês. No próximo domingo, dia 6 de agosto, banda X-Rock ao vivo no Parque Vicentina Aranha, a partir das dez e meia da manhã. Mas se eu fosse, você chegava um pouquinho mais cedo, fazia uma caminhada, passava pela feira de artesanato, e depois ia curtir o passeio musical que a gente vai fazer pelos anos 80, anos 90 e 2000. Então está feito o convite. Banda X-Rock no Parque Vicentina Aranha, dia 6 de agosto. Espero todos vocês lá. Banda X-Rock no Parque Vicentina Aranha, dia 6 de agosto, 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 dia 6 de